Remnant from the Ashes foi uma das maiores surpresas dos últimos tempos. O jogo, que é uma mistura muito louca que envolve desde Souls-like até mundos gerados proceduralmente, conquistou o coração de muita gente por aí. E a mais nova notícia é que ele vai estar disponível gratuitamente amanhã na Epic Game Store. E como eu havia prometido pra vocês, quando a Epic desse um game bom e que valesse a pena gravar um vídeo sobre, eu colocaria ele aqui no quadro Beats e ensinaria vocês a rodar ele em qualquer computador. Então, esse é o vídeo de hoje. Vocês vão aprender a rodar Remnant from the Ashes em qualquer computador. Então, chega de enrolação. Bora nessa. Primeiramente, entre no seu jogo e sete ele em full screen. Por algum motivo, as alterações só funcionam quando a gente habilita o full screen. Anyway, logo após isso, você vai estar apto pra poder fazer as alterações que eu vou mostrar pra você. Então, agora você vai em Disco Local C, Usuários, escolhe o usuário administrador da sua máquina, vai em AppData, Local e procura por Remnant. Depois vai em Saved, Config e por último Windows No Editor. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Não? Então, cara, pelo amor de Deus, faz isso aí pra dar aquela moral. E não esquece de deixar o like também que eu gosto. Beleza? Vamos voltar pro vídeo aqui rapidão. Logo em seguida, clica em Gamer User Settings com o botão direito, vai em Abrir Com e escolhe Bloco de Notas. Mas antes de abrir o arquivo, faz o backup de precaução, por favor. Eu sei como vocês são, então faz o backup. E aqui estamos, onde a mágica acontece. Remnant From The Ashes por si só, um jogo um tanto quanto leve. Então, colocando o jogo no mínimo aceitável lá pela interface do jogo mesmo, já é suficiente pra ele rodar na maioria dos computadores por aí. Mas se isso não for suficiente, você pode ir um pouquinho além, mudando as configurações nesse mesmo arquivo. Por aqui você pode definir diversos parâmetros que lá pela interface não tá disponível. Como por exemplo, o tamanho de tela, que é o que a gente vai fazer aqui, colocando em 800x600. Sendo que lá na interface o mínimo é 720p. Mas sabe como é? HD é luxo. E a gente não quer luxo, a gente só quer jogar. Como eu sempre digo aqui, o ideal é que você faça testes no seu computador, vendo o que é melhor pra você. E só fazendo um adendo, tem muito pouco conteúdo sobre essas modificações na internet. Então, se vocês fizerem testes e acharem alguma coisa que realmente melhore muito o FPS, ou pelo menos ajude um pouco, deixe aqui nos comentários. Às vezes eu não tive tempo de ver, ou acabei passando batido. Então, deixe aqui nos comentários que você provavelmente vai ajudar alguém. Por fim, o jogo até que ficou bem jogável. Se você ver a comparação, tipo, os gráficos pioraram muito, cara. Olha só isso. Tá muito pior. Mas no fim das contas aumentou bem o desempenho do game. Então, tá valendo, né, cara? Tipo, mano, 720p é luxo, 30fps é demais pra mim. Então, isso daqui tá demais. Tá perfeito. Ó, uma maravilha. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. Ativando o sininho você não perde mais nenhum vídeo e dá aquela moral pra gente, logicamente. Então é isso, meus bruxos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho